Depois que o pneu esquenta, eu não sei se na quinta volta ele vai estar mais deteriorado... Ah não! Nossa! Seguinte, senhores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Turco. Estamos em Interlagos Antiga novamente. Vamos para a pista aqui. Ontem no vídeo eu falei que eu queria testar como é estar dentro do Interlagos e sem firula, vamos embora sentir o drama aqui dessa pista. Eu estou pilotando um carro aqui, um automobilista do Eixão, que é o Fórmula Classic Geração 1, o que eu suponho ser carros dos anos 80 ali, mais ou menos na metade dos anos 80, com um turbão entrando. E aqui a gente já está na primeira parte do circuito. Vou fazer algumas voltas aqui no practice e depois tentar fazer uma corridinha de cinco voltas. Câmbio H. Não estou com punta-ataque. Eu coloquei o... A embreagem no automático, porque, cara, o esforço para fazer isso aqui funcionar com a embreagem é absurdo. Eu não estou afim de fazer isso. Comi pra caramba, eu estou cheio. Vou passar mal pilotando aqui. Mas é espetacular, cara. A velocidade que esse carro carrega na curva, mesmo tendo muito menos downforce que os carros atuais, é grande pra caramba. Pneuzão. Opa! Uh! Oh, meu querido. Que grosseria. Aqui no laranja. Ó, o turbo, ele demora pra entrar, cara. Ele tem um lag absurdo, que era muito comum nos carros dessa época. Esses carros aqui não correram nesse autódromo, porque nessa época a Fórmula 1 corria em Jacarepaguá. Foi aí com a reforma dessa pista aqui, que ela voltou pra São Paulo no começo dos anos 90. Era a prefeita Luísa Irundina, na época, que trouxe a Fórmula 1 de volta pra Interlagos, com o Senna fazendo parte, entre aspas, do projeto de criação do autódromo. Mas é uma pena que esse circuito aqui não foi mantido. O que eu já disse em alguns outros vídeos, é uma característica do brasileiro de não cuidar do passado, destruir, construir por cima, e mutilar. A pista atual é legal. Embora seja um pouquinho curta demais, ela é legal. Ela é mais moderna, mais apropriada que essa aqui pra Fórmula 1, mas... Não custava nada ter tentado manter essa pista. Essas primeiras partes aqui do circuito, pra mim, está entre as mais legais dentre todos os circuitos do Minidou, cara. Essa sequência de curva pra esquerda em alta velocidade aqui. A gente vai até a ferradura, passar pra reta oposta. Ó, o pneu já está mais quente, é bem mais tranquilo. Uh, turbão! Entrando na reta oposta. Oh, de novo saí aqui. A segunda parte dessa curva, ela é um pouco mais fechada. E voltamos pro laranja. Eu vou tomar um pau desses carros na corrida. Nossa, a força que tem que fazer, cara, pra... Pra virar isso aqui. Oh, meu Deus do céu. Não tem habilidade pra isso aqui, não. Nossa. Essa parte mais travada eu não gosto tanto. E é uma das partes que se mantiveram... Se mantiveram, se manteram, sei lá como fala. Que permaneceram no... No circuito até. Isso aqui, ó. A descida. Aqui pra gente pegar a junção. E o que é hoje a curva do café. Essa parte toda se manteve, né? Que é a parte que eu menos gosto desse circuito. É a parte mais travada. Agora essa parte de alta velocidade aqui é espetacular. Atingir 300 por hora nesses carrinhos aqui, meu amigo. Caralho. Tá fácil acompanhar não, hein? Os carros turbos do final dos anos 80 chegaram a ter mais de mil cavalos de potência. Mil, duzentos, mil, trezentos. Os motores pra classificação tinham até mil quatrocentos cavalos de potência. Claro que não eram motores tão eficientes quanto os motores de hoje. Então, a cavalaria toda, em termos de velocidade, não era equivalente ao que a gente tem de velocidade hoje. Principalmente por conta de downforce, de peso do carro. Mas, mesmo assim, cara, é uma brutalidade absurda. Desmelhora ali o laranja agora, hein? Tá travando demais a roda. Mas eu não quero passar o freio pra trás, não. Porque senão eu vou rodar na hora de frear. Eu não vejo a hora de alguém conseguir colocar skins, pinturas nos carros aqui. Principalmente os carros que reproduzem as temporadas da Fórmula 1. Pra ficar mais realista. Vou terminar essa volta aqui. A gente já pula pra corrida. Largar em último mesmo. Lógico que eu tô com muita asa. Tá bom. Piloto ruim coloca muita asa. Vambora. O legal era o Henrique Bernoujo na Arrows. O carro não tinha... Não tinha velocidade nenhuma. Ele tirava toda a asa. Era um foguete na reta, mas não fazia a curva. Fazia a curva pior que um Fusca. Então, vamos pra... Vamos lá pro final. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? É agora. Acerto. Vamos embora. Largada parada. Largada... O começo tá muito lento. A inteligência artificial tá muito devagar. Então, eu vou até me manter um pouquinho aqui atrás. Olha como que tá terrível. Muito devagar. Eu vou me manter um pouquinho aqui, porque... Não perdi a graça. Não passo todo mundo na... Nas primeiras curvas e aí... E aí... E aí não tem graça. Parece uma Minardi ali, né? Coloquei a inteligência artificial em 96%. Eu tava cansado de 95%. Falei, eu vou abusar. Como que é 96%? Aqui é... Aqui é piloto mesmo. Ai, ai. Pneu frio, pneu frio. E a agressividade em 70%. Um pouquinho mais agressivo do que o habitual. Pra ver se... Nossa senhora. Pra ver o que a gente consegue... Ai. Aqui do meu lado. Eu tenho a impressão que eu sofro muito mais com pneus frios do que... O computador. Mas a emoção de tá aqui em Terlacos Antiga é muito legal, cara. Opa, 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 opa. Pelotando esses carrões aqui. Sofrendo. Mas sofrendo aqui nem gente. Ui. Pneu frio demais, cara. Nessa época eu não tinha cobertor dos pneus, né? Então... Eles demoravam muito pra... Atingir a temperatura ideal. Aliás, eu não sei como que tá agora a mudança da Fórmula 1. Mas a previsão é que pro ano que vem esses negócios também de aquecimento... Pré-aquecimento do pneu. Nossa, eu tenho que começar a acelerar, porque... Senão eu vou ficar pra trás. Subida. Ai, meu Deus. Nossa Senhora. Enfim, a tendência é que pro ano que vem esses negócios de aquecimento de pneu acabassem na Fórmula 1. Mas eu vi que o regulamento foi atrasado em um ano por conta do coronavírus. Então eu não sei como que tá mais isso. Se foi todo o regulamento, se foi uma parte. O mundo tá meio de cabeça pra baixo. Então... Não tem ideia. Tá vendo bem. Até essa partezinha... Ai, essa curva aqui é sensacional, cara. Oh, meu Deus. Tá sem ajuda, viu? Não vem, não. Eu vou errar. Eu vou errar fazendo... Fazendo direito. Oh, meu Deus. É muito gostoso, cara. É muito gostoso. Eu não sei se todos os carros do... Do Automobilista 2 tá bom desse jeito aqui. Mas esse carro tá sensacional de plotar. A inteligência artificial continua decepcionando um pouquinho. Mas vamos dar um tempo pra Razor... Fazer o ajuste fino. Eles não disputam entre si, né? Então, fica um pouco menos realista as coisas. E o barulho, meu amigo. E o som desse carro? Eu tenho medo de acelerar? Uh... Sol na cara. Atrapalha realmente. Esse barulho é batendo... O assoalho é batendo no chão, cara? Não sei. Mas tá um barulhão. 305, 310. Agora o pneuzão tá quente, meu amigo. Segura tudo isso aqui. Olha o tamanho desse negócio. Eu setei umas mudancinhas de clima durante a corrida. Não vai ter chuva, nada. Mas vão ter nuvens. E elas já estão se formando. Ai... Eu fui olhar pro céu e esqueci de olhar pra pista. Que é o principal, né? Ó, elas já estão se formando. Muito legal. E eu não sei se dá pra perceber... Se vai dar pra perceber no vídeo. Mas aqui dá pra ver que elas estão se movimentando realmente. A mudança em tempo real, cara. Muito legal. Opa! Acho que o meu mouse caiu. Depois que o pneu esquenta... Eu não sei se na quinta volta ele vai estar mais deteriorado. Ah, não! Nossa! Que pena! Tava indo bem. Eu ia falar que depois que o pneu esquenta fica mais fácil. O peixe realmente morre pela boca. Vou tentar chegar de novo, né? Nossa, esse som na cara tá terrível. Uma distracionada boba ali, cara. Vamos de volta. Acho que essa aqui é a terceira ou quatro da volta. Acho que essa aqui é a terceira ou a quarta volta. Muito, muito legal a ambientação no Oculus Rift. E olha o tempo que vai ficando mais fechada. E olha o tempo que vai ficando mais fechado. Vou começar a abusar. Que bom que eu tento começar a ter bastante vários errinhos. Tentar não acabar com a minha corrida. Ai! Ah! Eu queria ser bom nisso aqui. Ah! Ah! Deus! Eu juro que eu queria ser bom. Ah! Ah! Que fosse tão bom. Tanto quanto eu gosto disso aqui. Duas... Duas rodadas bestas. Mas tá bom. A gente se diverte do mesmo jeito. Não tem reestate aqui não porque é televisão verdade. Nossa! Mas a temperatura do pneu tá lá em cima e eu não tô com muita aderência ele já tá indo embora de novo. Vamos pra última volta. Vamos tentar fazer essa volta bonitinha. Eu coloquei bastante nuvem no final. Achei que ia ter mais nuvem até. Uh... Tá perdendo a traseira na hora de fazer curva aqui. O que você tem que ver os carros mais? Aqui naquela hora ele começou a sair de traseira, eu fui corrigir, chicoteou e já era. Tá bom, tá bom. Acompanhei por três voltas. Acompanhei por três voltas. Essa parte fica a parte mais chata, tudo travado. Vamos para a junção e últimos metros. É isso aí, senhores. Tá ficando legal o Automobilista 2. Tem bastante coisa para melhorar, mas já está bastante divertido brincar aqui. Falou, pessoal. Tchau, tchau.